Boa noite a todos aqui presentes, cumprimento também a todos aqueles que temos ouvido pela ERP Líder, e eu convido a boa noite a todos vocês, aos jovens que fazem as publicações dos blogs da nossa comunidade e pelo momento boa noite. Também cumprimento os nossos órgãos e os jovens. Salve a todos. Quero fazer os meus agradecimentos a Deus por mais essa oportunidade de estar em torno desta casa, já visto que semana passada estive ausente. Por motivos de saúde, ainda não pude me fazer um presente. Pôs esse um presente eu e fecerei breve e até que as opinião a respeito de uma discussão, algumas manifestações que eu vi aqui semana passada em relação a cada um dos órgãos escolares. Explicando todas as opiniões, embora as opiniões vocês conferem no final, em ambas as partes, mas eu queria deixar aqui a minha manifestação e a minha opinião em relação a esse tema, haja visto que o mesmo número das vezes já foi que eu falo aqui nesta casa sobre essas carotas. A gente sabe que a prioridade é o aluno e o aluno é quem tem esse direito. Mas a gente convive, como foi citado por muitos colegas, com um município carente, é preciso que a gente tenha um pouco de compreensão, é preciso que em determinadas localidades do município se entenda que não há transporte de linha para trazer os mesmos transportes pagos. E a gente compreende que o cidadão muitas vezes não tem esse transporte, mas é necessário ir em algumas situações até a escola resolver problemas da própria vida escolar para o seu filho. A gente entende de que no transporte escolar, crianças, principalmente crianças, há de se ter um cuidado especial. Não se pode permitir que crianças fiquem em pé no transporte escolar, pois o mesmo como isso diz sobre o acidente, uma freada brusca, ou em qualquer outra coisa que aconteça fora do programado. Mas a gente sabe que no transporte escolar, nem sempre o ônibus está lotado apenas de crianças. E aí vem a questão da solidariedade. Você é jovem e você tem um idoso que está dentro do ônibus. Por que não conceder a esse idoso como uma questão de solidariedade, solidariedade ou de gentileza? O local para o aluno? O que a gente precisa é aprender a conviver um pouco mais em sociedade. Respeitamos os direitos de cada um, mas sermos solidários um com o outro. e o município se vê, de certa forma, a gestão, diante de um dilema. O direito é do aluno, mas o município não tem transporte público para atender a todas as comunidades. Então, a gente fica diante disso e precisamos precisamos ter a compreensão de que esses acontecimentos, e é necessário na cidade, no município, que o transporte escolar possa estar transportando as pessoas mais carentes, que possam estar vindo as suas necessidades, sem levar em consideração um ponto importante que é a questão financeira. a muitas famílias carentes que, talvez, o dinheiro de uma passagem vale causar prejuízo, vale causar falta de uma alimentação em qualquer outra situação. Então, eu quero deixar, Sr. Presidente, registrado a minha opinião a ser essas caronas aqui, porque desde que estou aqui na mediância, a gente sempre ouvi falar sobre isso. Quando surge um pequeno problema, alguma queixa em que o aluno não pôde vir sentado, aí sempre vem à tona a discussão na Câmara. Mas eu acho que a compreensão de todos nós aqui, vereadores, é que sabemos de que é o município carente que há necessidade de essas pessoas transitaram. São pessoas que talvez venham até por um exame de saúde aqui importante e que não possam perder, mas não tem o transporte e não pode pagar um carro para lhe trazer. Então, desde o que é registrado a minha opinião de organização a esse tema, é importante que a gente manifeste as nossas opiniões, porque o que nós precisamos é construir uma sociedade mais solidária, mais verdadeira, e abraçarmos as pessoas na busca da solução dos problemas da nossa comunidade. Trazemos para aqui as nossas discussões, as nossas discordâncias, para chegar um denominador onde traga benefício à cidade, traga benefício à população e a todos que vivem nessa cidade. Eu agradeço a todos que me ouviram, agradeço aos novos colegas que estão presentes aqui, e quero desejar a todos vocês uma ótima sexta-feira e um bom final de semana. E o meu muito obrigado a todos. Bom dia.